Olá amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. No último vídeo que gravei, o microfone que eu uso apresentou defeito, tendo que tomar pancadas e ligá-lo e desligá-lo para que ele funcionasse. Certamente o defeito está na chave liga e desliga. E aproveitando a ideia de consertos, vou reparar o meu headset, substituindo a bateria que não está mais segurando carga. Eu sou o José Souza, vamos improvisar! Música 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 O defeito é esta chave. Como não tenho outra para substituir, detonei com estas duas para refazer uma, já que elas são quase iguais. Música Durante o processo, por falta de cuidado, rompi com duas trilhas, que refiz com fios. Também troquei um pequeno capacitor. Música Terminado o reparo, montei o microfone. Música 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 Falando em improviso, este plug também é uma adaptação, em cola instantânea e pó de PVC. Música Música Aqui um pequeno teste, tudo certo. Música 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 Como o cabo está intacto, apenas colei a borracha de apoio, que estava danificada. Música 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 Este headset faz tempo que uso, ele não está mantendo a carga da bateria, dura pouco. Como estava consertando o microfone, resolvi também improvisar com ele. Música 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 Esta é a bateria dele, ela é bem pequena, vou fazer uma gambiarra, substituindo por esta, que removi da caixinha Bluetooth, que usei no projeto da caixa amplificada. Música Música Este pequeno circuito controlador vai servir, as duas baterias tem a mesma faixa de tensão, embora esta última tenha mais capacidade, vou fazer assim, o tempo trará as respostas. Música Estou soldando diretamente sobre a bateria. Música Isto é possível devido o ferro de solda ter boa potência, não aquecendo demasiadamente a bateria. Música 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 Como é uma gambiarra, uma adaptação, vou ter que abrir espaço para a bateria. Música 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 Assim que soldeio os fios, o headset já buscou por sinal. Música Os reparos foram feitos, no momento estou usando o microfone, quanto ao headset, só o tempo dirá de assistir dois shows com ele. Muito obrigado a todos, um salve para... Charles Menezes, Renan Andreoli, Jorge Henrique, Daniel Júnior, Ivan Juca, Will Alencar e Raoni Carvalho. Ajude o canal curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Música 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 Música